Direção de dublagem Lauro Fabiano Uma distribuição United Art Uma dublagem Rio-Som Esta é a história de um esquadrão aéreo da França livre É também a história da França Pois uma nação existe não apenas em termos de mapas e de fronteiras Mas no coração do seu povo Para milhões de franceses A França jamais se perdeu E hoje ela vive Imortal e audaciosa No espírito da força aérea da França livre Ao levar a guerra aos céus da Alemanha É em algum lugar da Alemanha Combateadora, piloto Cinco minutos para te encher o alvo Achtung, feindliche Flugzeuge kommen É por umgecér 65 minutos aéreo Achtung, feindliche Flugzeuge, feindliche Flugzeuge, feindliche Flugzeuge, feindliche Flugzeuge, feindliche Flugzeuge... Soltei as bombas, senhor Soltei as bombas, senhor Uma panhuta, carga Foram todas as bombas, senhor Bom trabalho, já podemos ir embora Tataque Estamos nos aproximando de Romy Obrigado Mamãe Sim, querido Eu tá bem? Ainda não sei Fique quieto, meu amor Mamãe voltará num instante Está bem Piloto a bombardeador Abrir escotilha de bombas Obrigado.